A 29ª edição do Troféu Binhar aconteceu no último sábado no Atlético e Clube em São João del Rey. A competição reúne o equipe de natação de vários cantos de Minas Gerais. Há muitos anos atrás o Troféu Binhar era realizado em dois dias, os adultos nadavam no domingo e a equipe mais jovem nadava no sábado. Hoje em dia a gente conseguiu colocar tudo no sábado, para estar reunindo todo mundo no mesmo dia, a gente acha que a dinâmica fica melhor, para os clubes também fica mais fácil. O clube ficou oito anos sem ganhar o Troféu Binhar, infelizmente, e desde 2014 a gente está invicto e esse ano a gente pretende continuar com o Troféu em casa. Esse ano a gente teve a novidade de ter o Atleta 80+, novamente inscrito, que já tinha muitos anos que a gente não tinha. Isso para a gente é muito gratificante, saber que uma pessoa com essa idade está participando, está ativa ainda e vem prestigiar o nosso evento. Tivemos a participação de equipes que alguns anos não podiam vir e esse ano voltaram a participar. E o número, acho que o número que cresceu de atletas dentro do clube, o número de atletas inscritos de forma geral é uma vantagem para a gente, de que o evento vem crescendo. O 29º Troféu Binhar trouxe cerca de 300 atletas de toda a região das vertentes para competir aqui, nas piscinas do Atletique Clube, em São João Del Rey. Só na equipe do Atletique nós tivemos 111 atletas inscritos, batemos um recorde de inscrição nessa edição. Ano passado a gente entrou com 80, então a gente conseguiu superar esse número, que para a gente é um grande evento, que já está no 29º, e no total do evento a gente teve 300 atletas inscritos. De várias cidades, de São João Del Rey, Belo Horizonte, Cataguases, Juiz de Fora, bem diversificado a turma que veio. A gente tem desde a categoria pré-mirim até a categoria 80 mais. A gente tem pelo menos, isso, mais de 80 anos. A gente tem pelo menos um atleta inscrito em cada categoria. A minha expectativa é conseguir bater o tempo dentro do treino, o nosso melhor tempo, conseguir pegar pelo menos um troféu para a equipe e ir surpreendendo cada vez mais nas provas. Querendo ou não, quero levar um troféu para casa, para a equipe, e mostrar que a gente é capaz disso tudo. Com 29 anos de competição, o troféu Binha já é bastante conhecido pelo Estado. E algumas escolas de natação se preparam exclusivamente para participar da competição. A gente teve um período de férias agora, em julho que teve, mas a preparação já vem, o macro-circle a gente já começa desde o começo do ano, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e vai. Os atletas estão tão bem, o Petiz, a categoria Petiz, mirim, foram bem. E agora de tarde é a equipe master que vai nadar, probabilidade de ganhar muitas medalhas. O troféu Binha surgiu há 29 anos para homenagear um atleta de futsal do Atlético Clube que faleceu em um acidente de carro. Para quem não sabe a origem do nome Binha, Binha era Luiz Antônio Bini, que foi um atleta nosso de futsal, que faleceu em um acidente de carro. E tinha um diretor na época, que era o Leandro Bini, que inclusive foi presidente meu anterior, que teve a brilhante ideia de criar a competição homenageando o Binha, que era um primo dele. E foi uma competição que pegou, uma competição que a região toda abraçou. A gente teve já equipes de Rio, de São Paulo, muita gente de Belo Horizonte, de Rio de Fora, toda a região. A gente sabe que a gente vive num momento não muito legal no país economicamente, a gente sabe o sacrifício que todo mundo está fazendo para estar aqui, inclusive a gente também para organizar a competição, porque não é uma competição barata. Mas é prazeroso, é importante, as coisas têm que permanecer, as competições, os eventos, eles são importantes para a cidade, para a região. A gente está movimentando a economia, muita gente chegou ontem, dormiu, ficou em hotel, muita gente está se alimentando, está gastando dinheiro na cidade, e conhecendo a bela cidade que é São João do Rei. A natação é, além de um hobby, um esporte que pode ser praticado de diversas maneiras, seja nas piscinas, nos mares ou nos rios. Esse ano, agora em agosto, completou nove anos que eu estou participando do esporte de natação, participando de competição, e além da natação, eu participo também de maratona aquática, que é a natação em alto mar, e participo daquele evento Rei Rainha do Mar. Nadar sempre fez parte da minha vida, e eu sempre gostei de esporte aquático. e lá em Barroso, quando eu queria começar a nadar, não tinha, porque eu sou da cidade de Barroso, não tinha piscina para fazer treinamento, e só para aprendizado mesmo. Aí eu fui para a Barbacena, comecei a nadar na Catmaré, lá na piscina do Barão, e que eu estou até hoje, no momento. Mas eu sempre gostei, foi o único esporte que mais me cativou. Há aqueles atletas que também veem a natação como um modo de perder peso e também de melhorar a autoestima. Eu pratico natação há mais ou menos um ano e meio, dois anos, e a natação faz um... antes eu não nadava nada, não sabia nadar totalmente, eu nunca achei que eu ia chegar a esse ponto de chegar a ganhar algumas medalhas, e hoje eu fico muito feliz de ter participado do Troféu Binhá. É muito legal porque te dá várias oportunidades, de experiências, porque tem muita gente hoje aqui que entrou na natação por jeito de emagrecer. Aí é uma coisa muito legal de... uma experiência mesmo, para quem não ganhou medalha, mas valeu a experiência, né? Então vai além de um projeto fitness, é isso? Vai além de um projeto fitness, vai muito mais que isso. Vai fazer uns seis, sete anos, comecei por causa que o médico falou que era muito gordo e tal, e precisava de fazer um exercício físico, e assim fui gostando, 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 e hoje está aqui competindo. Quantas competições você já participou? Vixe, já passou de uma cem, viu? Passou de muitas já. Bastantes medalhas? Tem, tem, tem bastante, tem bastante. Muita medalha.